Apoio Ora voce ai pessoal Bom dia, boa tarde ou noite Vamos aqui para jogar aqui um bocado de Beach M2 Continência, Continência Ah, se bem, não Ah, se bem, vou ter aqui a pala, aqui ó Ah, se bem, vamos ver Ah, pois é, bebe Vou dar aqui uma voltinha Gosto esta arma, eu gosto esta arma Nada de noite Noite é bom, noite é muito bom Procede a administração espacial, dois quilómetros Vamos ver se a gente chega lá Qualquer coisa aqui Vê se apanha munições Sem falta Vamos ver, vamos ver Ah Ui, tanta gente ali, pá Para dar buraco de merda Vê que te vinha, este é o de first shot, pá Não vai ninguém Vamos ver aqui Vamos ver O-oh E a malvada com a leiteira, oi cabrão Sacrista pá! E a malvada com a leiteira Vá cá palhaça Sacrista pá! Dá-me a malvada com a leiteira Vamos que vamos Para eles são bonitos Vamos lá O cacho é um local de construção Eu tenho uma leite na sua posição Parece que está em algum lugar abaixo de você Hummm 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 Aqui vamos Botinhas novas Botinhas novas, é? Sim senhora Vão que vá Hummm Nice Tranquilo Tranquilo Comprei esse room Hummm A barraca para aqueles da merda Ah Peraí Será que é uma coisa aqui? Como vai? Isso Nada, assim mesmo Hummm 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 Vou sair Zé E agora? Vai lá Vai lá Vai lá Peraí Peraí Eu acho que o bicho vai pegar aqui Ui Eu não disse que o bicho ia pegar Não, 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 não. Não, 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 não. Ui, 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 ui. Fácil, não, não. Fica rápido. O que foi? O que foi? Aqui é... Fasfalto Onde está? Fasfalto Não dá nada Opa, não Sai, 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 sai Escote, escote Acredita Vá, vai, vai Oh, 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 oh. O que é que é que é que é? Tá tudo? Um fome, a jogada! Um fome, um fome, um fome, um fome! A jogada do o fogo! Um fome, um fome! O meu cruzito? Toma Vamos ver o que é que eu debraguei Nada Aqui é um bonezinho Ah não Saco Vamos abrir uma cerveja Aqui uma cerveja para já Ah Uma rolha Fui rolha Fui tudo Onde vai 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 Acho que não é por aqui Estou perdido cara Saia do hotel Saia do hotel Manuel vai se ferrar É por aqui Vai se ferrar o manual É por aqui É por aqui Mas aqui já estive É por aqui É por aqui qualquer coisa É por aqui Já Veja É por aqui oi 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 Eu acho que ele tem uma espada. Que coisa da puta! Cadê isso, Zeca? Aí está a missão cumprindo a tecnologia saída, show de bola Espero que tenham gostado deste vídeo rápido aqui do Division da nossa missãozinha Beijinhos e abraços e até a próxima Tchau